Nessa aula, você vai aprender como aumentar três vezes mais a qualidade, a agilidade e a lucratividade no polimento. Mesmo você que ainda não faz polimento. No processo de polimento no carro, eu tô desgastando, eu tô trabalhando em cima disso. Aqui tá a tinta, ó. Tinta. Não tô mexendo aqui. Aqui tá um material que chama Prime. E aqui tá a lata. Então, toda vez que eu vou fazer um polimento, eu tô trabalhando aqui, ó, no que a gente chama de verniz. E o verniz, galera, ele tem os níveis de danos nele. Então, a gente tem aqui em cima do verniz a sujeira, a gente tem algumas contaminações que ficam incrustadas no verniz. Aí a gente tem os riscos mais leves, os riscos médios, os riscos mais fundos e os riscos irreversíveis. Então, a gente tem vários tipos de risco na pintura de um carro. Eu quero mostrar pra vocês, inclusive hoje, como que a gente vai corrigir. Quando a gente lava o carro, a gente tira essa sujeira de cima do carro. Quando a gente faz o processo de descontaminação, a gente tira essa contaminação do verniz do carro. Quando a gente faz um polimento, a gente vai desgastar o verniz, fazendo com que ele chegue no nível mais fundo desse risco. Consequentemente, esse risco, ele vai sumir. Ó, sumiu aqui. Vamos supor que ele sumiu. Beleza, ó. Então, o polimento, ó, ele cria esse desgaste. E a gente, o verniz que ele estava aqui, essa camada, ela foi eliminada. Então, a gente reduziu a camada do verniz. Ah, eu tenho um risco um pouco mais fundo, esse carro tá bem riscado. A gente vai criar uma agressividade maior pra criar um desgaste ainda maior. Tá? Agora, tem um ponto importante, que é o seguinte. Tem um outro risco aqui, que ele tá na camada do verniz. Dá pra gente corrigir ainda mais, dá pra gente usar mais agressividade. Mas vai sobrar só esse aqui de verniz, daqui até aqui. Será que compensa? Porque, às vezes, um risco só compensa criar um desgaste tão alto por conta de um risco, que, às vezes, ninguém tá nem vendo esse risco. Isso tem que ser levado em consideração. Ah, me incomoda. Beleza, a gente vai corrigir. Não, é um lugar que não compensa a agressividade, o desgaste que eu vou criar, só pra corrigir esse risco que ninguém tá vendo. A gente não vai corrigir. E tem uns riscos que são irreversíveis. São riscos que atravessou a camada do verniz, da tinta, do prime, e chegou na lata do carro. Só dele ter chegado aqui, ó, já no prime, já era. A gente não consegue corrigir ele mais. Tinha um negócio aqui, ó. Aqui tá o carro, que é o verniz do carro. Eu vou fazer uma etapa, tá? Aqui tá o verniz do carro. Fiz uma etapa no polimento, tirei uma camadinha. Ah, eu preciso de mais outra etapa. Tirei mais uma camadinha. Ah, eu preciso de mais uma etapa. Tirei mais uma camadinha. Ah, mais uma etapa. Toda vez que você tá fazendo uma etapa diferente, você tá criando um desgaste no verniz. Ah, mas é porque, que não sei o quê. Tudo bem. Você quer fazer 15 etapas? Pode fazer, não tem problema. Saiba apenas que você tá criando um desgaste no verniz e que não tem necessidade. Principalmente em carros mais antigos, carros com verniz muito macio, agressividade demais, etapas demais, você tá agredindo muito aquele verniz. Ah não, Igor, mas todo carro é bom fazer muita etapa. Falar que todo carro você tem que fazer o mesmo processo, o mesmo número de etapas, antigamente, eu mostrei isso na aula de ontem. Antigamente, a gente tinha lá o processo de corte, efeito. Galera, vou mostrar pra vocês aqui. Inclusive, é uma sugestão boa pra quem não sabe que máquina comprar, tá? Essas máquinas aqui são máquinas da SGT, uma marca com custo-benefício muito da hora e ela vai ajudar muito vocês aí. Se tiver os oito pontos de equilíbrio e quiser jogar na tela aí, galera, pode jogar, tá? Essas máquinas aqui que eu vou mostrar pra vocês é da SGT, se você quiser comprar de outras marcas também, fique à vontade. Essas aqui, as que a gente usa aqui na loja, beleza? Tanto essas como umas pretas que eles têm também. Mas essa vermelhinha é de melhor custo-benefício, tanto rotativa como roto-orbital. Vamos lá. Máquina rotativa. Por que ela tem esse nome? Porque ela só faz o movimento de rotação, ó. Deu pra ver ela girando aí na tela? Ó. Vamos ver. Passar essa fitinha aqui, ó. Tá dando pra ver ela girando? Então ela tem esse movimento de rotação. Ou seja, quando eu estiver trabalhando com essa máquina, se eu deixar ela parada, ela vai ficar trabalhando só numa área. Então ela vai ser uma máquina mais agressiva porque ela tem um movimento sempre focado em uma área. Então é uma máquina que ela naturalmente vai ter essa agressividade maior, porque ela tá ali trabalhando numa área só. Você tem que ficar sempre movimentando ela. Se você parar ela, ela vai criar desgaste numa área só. Essa é uma máquina rotativa, que tem um movimento de rotação. Qual que é a vantagem? Essa é a máquina mais agressiva que tem. Qual que é a vantagem dessa máquina? É uma máquina que você consegue trocar o tamanho do prato. Então, ah, eu quero trocar por um prato menor de duas polegadas. Você consegue colocar um pratinho pequenininho. Você consegue colocar um prato maior, um prato médio. Então você consegue ter uma variação no tamanho do prato, tá? Então é uma máquina mais agressiva, porém mais versátil também. Ela vai te entregar essa versatilidade. É uma máquina mais difícil de dominar, mais difícil de manusear. Então pra quem tá começando, por ser mais agressivo e mais difícil de dominar, é um grande desafio. Eu não sugiro começar com essa máquina. Porque a dificuldade de quem tá começando não é só uma dificuldade técnica. É uma dificuldade também na insegurança. Se você faz alguma coisa no carro e não sabe como resolver, aquilo é um problema gigantesco, que você não sabe nem polir direito ainda. Quanto mais resolver problemas que podem ser gerados por conta de uma máquina mais agressiva. Então a insegurança de um profissional iniciante é muito alta. E essa máquina não vai te ajudar em nada disso. Ah, mas tem aquela galera que fala, mas tem que saber trabalhar com uma rotativa. Porque quem trabalha com uma rotativa, sabe trabalhar com uma rota orbital. Cara, quem dirige Fusca também sabe dirigir uma BMW. Pra isso você precisa dirigir um Fusca? Não. Você pode dirigir carros melhores. Mas se você ainda assim, ah não, eu quero trabalhar com a rotativa. Trabalha. A escolha é sua. Aqui eu tô dando uma dica, não é uma ordem. Beleza? Vamos lá. Eu trabalhei três anos, galera, só com rotativa. No começo não tinha nem rota orbital no mercado. Então eu já consigo trabalhar com essa máquina super de boa. A máquina que eu trabalhei muito tempo e tal, enfim. Saindo da máquina rotativa, a gente tem a máquina rota orbital. Vamos lá. Essa é uma máquina rota orbital. A máquina rota orbital é uma máquina que ela tem o giro da rotativa, que a gente chama de rotação. Tá vendo que ela tem esse giro? Essa é uma rota orbital de giro livre. Porque a rotação dela é um movimento livre. Não existe nenhuma força tracionada, mecânica, fazendo esse movimento acontecer. Então é um movimento livre. Como que ele acontece então, sendo que não tem nada fazendo ele acontecer? Ela tem um segundo movimento, que se chama órbita, que é um giro em torno do próprio eixo. Tá notando como que ela tá girando aqui? Então ela tem esse movimento e ela tem esse movimento. Esse segundo movimento dela, que é a órbita, esse movimento é tracionado, ou seja, existe uma tração mecânica aqui dentro, fazendo esse movimento acontecer. E esse movimento, ele cria um impulso, e esse impulso é o que vai fazer a rotação acontecer. Então esse movimento rotacional dela aqui, ó, de rotação dela, é um movimento por impulsão que essa órbita consegue gerar. Qual que é a vantagem e qual que é a desvantagem? Por ela ter esse movimento livre, esse movimento é o movimento mais agressivo. Essa máquina, então, ela é mais suave, porque ela tem esse movimento, e ela, diferente da rotativa, ela tem esse segundo movimento, que não deixa essa rotação ficar parada num lugar só. Ela distribui essa agressividade aqui, ela tá sendo distribuída nessa área, ao invés de ficar concentrada numa área só. Por isso é uma máquina mais suave. Essa rotação, e essa órbita, esse duplo movimento, e essa rotação livre, tem uma vantagem e uma desvantagem. Qual que é a vantagem? Se você que tá começando, se você entrar numa quina, se você colocar uma pressão mais do que deveria, se você inclinar muito a máquina, esse movimento de rotação, que é o mais agressivo, que é o que danifica a pintura do carro, ele para. E quando ele para, ele te dá essa possibilidade de não danificar a pintura. Toda vez que ela vai chegar numa quina, que é o lugar onde mais queima, ela vai parar esse movimento. Em contrapartida, a desvantagem é, quando você precisa colocar a pressão, que é um dos pontos de equilíbrio, na pressão, ela vai perder esse movimento. Então você vai precisar aumentar a rotação, para ela ganhar mais impulso, para essa rotação acontecer. E ainda assim, talvez você vai estar na rotação máxima, vai pôr pressão, ela não vai conseguir te atender numa pressão tão alta. Então essa é a máquina mais suave que tem, rota orbital, de giro livre. E aí a gente tem esse número que fica aqui na cabeça da máquina. 15, 12, 8, 21. O que é isso? Esse número é o 15 milímetros, 16 milímetros, 12 milímetros, 21 milímetros, 8 milímetros. Isso aqui, ó, é o quanto ela desloca do eixo central. Essa é uma máquina de 15 milímetros. Então do eixo central dela, esse movimento de órbita se desloca do eixo central 15 milímetros, ou seja, um centímetro e meio. A de 21 milímetros, ela tem um deslocamento de 21 milímetros, ou seja, 2 milímetros e 1. Então, isso vai trazer para essa máquina, por ela ser giro livre, um pouco mais de suavidade, um pouco mais de segurança para quem está começando a polir. Qual que é a diferença de uma máquina de 8 milímetros para a de 21 milímetros? A gente não precisa agora entrar em termos técnicos demais, mas para vocês ficarem onde vocês mais vão notar a diferença para vocês que estão começando. Se você pegar uma máquina de 8 milímetros e for fazer um cantinho, você vai conseguir até fazer. Com a de 21 milímetros, você vai ter um pouco mais de dificuldade, porque como o deslocamento dela é maior, ela vai pegar nesses cantos ali, ela vai pegar debaixo da placa ali, onde fica aquela luzinha de placa, ela vai ficar pegando. Então você não consegue chegar muito próximo desses cantinhos. Já uma óbita menor, você consegue. Por isso que eu gosto de trabalhar com uma de 15 milímetros, que ela é o meio termo. Já num capua de 21 milímetros é bom, porque você consegue trabalhar numa área maior. A de 8, você trabalha numa área menor, porque a óbita dela, esse deslocamento dela é menor. Tá? É onde vocês mais vão notar a diferença. A gente não vai entrar agora nesse sentido de rotação, porque a giro livre, ela faz a rotação em sentido horário, a giro forçado em sentido anti-horário. Eu acho que não é o momento de vocês começarem a encher a cabeça de vocês com esse tipo de informação. Tá? Não é uma coisa que vai impactar tanto aí pra vocês agora. Deixa eu mostrar ela funcionando, né? Aqui, ó. Olha como que ela vai. Vocês vão ver como é que vai ficar esse coisinha nela aqui, ó. Olha só o pontinho verde dela, como é que faz um desenho, tá vendo? Isso é os dois movimentos acontecendo, ó. Para um movimento. Olha como é que ele vai diminuindo, ó. Ó. Então, ela tem o duplo movimento dela. Beleza? Agora vamos ver uma rota orbital de giro forçado. Essa é uma rota orbital de giro forçado. Olha só como que já é diferente o movimento dela. Que é importante a gente ver que essa máquina, a rotação e a órbita, os dois movimentos são tracionados por uma ação mecânica, ó. Então, tá os dois movimentos aqui acontecendo. Viu? Ó. Os dois movimentos acontecendo. Vamos ver ela funcionando. Observa que ela gira para o outro lado. Para vocês aí está aparecendo o sentido horário, né? Mas quando ela vai para a pintura do carro, esse movimento ele é anti-horário. Ele está trabalhando em anti-horário na pintura do carro. É. Viu para ver? Se eu pôr a mão aqui, ó, não vai parar. Os dois movimentos vão continuar acontecendo. Ó. Essa máquina é uma máquina de agressividade intermediária. Ela é menos agressiva do que a rotativa e mais agressiva que a rota orbital de giro livre, tá? Essa é a rota orbital de giro forçado. Beleza? Bom, então a gente entendeu a agressividade das máquinas. Então a gente sabe que, já que uma coisa que a gente precisa fazer é ter o controle de agressividade, a gente pode fazer esse controle com a máquina. A gente tem máquinas mais agressivas e a gente tem máquinas menos agressivas. Então já é um ponto para eu ter mais ou menos agressividade. Mas supondo que você só tem um tipo de máquina. Vamos conhecer mais sete pontos de equilíbrio que vai te fazer ter mais ou menos agressividade. Começando pela boina jeans. Essa boina é a boina mais agressiva que tem. Essa boina, na verdade, ela é usada para poder fazer a remoção de casca de laranja de uma repintura. Então o carro, ele é repintado. Às vezes é uma repintura que não está tão ruim, que você precisa usar com uma lixa tão agressiva. Uma lixa intermediária, uma lixa suave e resolve. Essa boina aqui, ela já vai resolver os problemas. Para quem é aluno e está assistindo aqui o Projeto Polidor, tem aula dentro da nossa plataforma só sobre lixamento e boina jeans. Então lá eu mostro elas na prática, mostro funcionando. Dou todas as dicas, mostro todos os segredos para essa máquina funcionar. Então quem é aluno, lá dentro da plataforma tem o uso dessa boina aqui, assim como também boinas de lã e todas as outras boinas, tá? Bom, aqui ó, essa é uma boina jeans e essa boina tem a finalidade de remover casca de laranja. Saindo dela, a gente tem a boina de lã e as boinas de espuma. A gente começa a ter, galera, na verdade, uma variação de boina gigantesca. E que variação é essa? A gente tem boina de lã, boina de microfibra, boina de veludo, boina mista. A gente tem uma variação gigantesca de boina. E cada boina vai ter esse tipo de agressividade. Quando a gente sai da boina jeans, a gente entra na boina de lã, que é uma boina muito agressiva. O Timóteo, ele tá rindo com uma satisfação, porque ele falou, cadê as boinas, cadê as boinas? Mas eu esqueci a de lã. Eu tinha pegado todas já. Aí, a gente sai da boina jeans e a gente entra na boina de lã, que é a boina mais agressiva que tem. Essa aqui não é pra remover casca de laranja, obviamente, se tiver um pouquinho, se tiver com muita agressividade, um pouquinho ela pode até tirar, porque tá criando desgaste no verniz. Mas essa aqui é a mais agressiva, depois a boina jeans. Saindo dela, a gente tem as espumas. A espuma, a gente tem ela nos níveis de agressividade também. A espuma de alta agressividade, que você vai notar a agressividade de uma boina de espuma pela dureza dela, quanto mais dura, mais agressiva, quanto mais macia, menos agressiva. E aqui a gente tá com esse contraste pra mostrar que não é a cor da boina que vai falar se ela é mais ou menos agressiva. Aqui a gente tem boinas da mesma marca e que tem a mesma cor e são de agressividade completamente diferente. Essa é uma boina muito agressiva, essa é uma boina muito suave. Então a gente tem duas boinas com agressividade completamente diferente. E a gente tem boina intermediária de espuma também. A gente tem aqui também um ponto legal, que é essas boinas onduladas, né? E a gente tem algumas que são cortadas. Por que que a boina, às vezes, ela tem essa superfície diferente, às vezes ondular, às vezes cortada? Isso aqui, galera, serve pra gente conseguir ter uma refrigeração maior na boina. Então a gente tem uma circulação um pouco maior da boina de ar aqui, nessa boina, uma refrigeração maior, o que faz a boina esquentar menos, a pintura esquentar menos. Então você tem um tempo de produtividade um pouco maior, sem perder as características da boina. Porque depois que ela esquenta, ela começa a ficar macia. Então se é uma boina que ela esquenta muito, principalmente essa aqui que é uma boina de lustro, o lustro é uma promoção de acabamento muito alto. Se essa boina esquenta e transmite esse calor pra pintura, essa pintura esquenta, fica sensível e recebe marcas com muita facilidade. Então essa refrigeração nessa boina de lustro ajuda muito também, tá? Vamos lá então agora, que a gente vai falar sobre o outro ponto de equilíbrio, que é o composto polidor. Ó. Bom, eu trouxe dois compostos polidores aqui, que são os principais, que é o composto de corte e refino, tá? Por que que eu trouxe só esses dois compostos? Porque quem tá começando, principalmente, às vezes fica preocupado em comprar um composto de corte, refino, de lustro, 3 em 1. E a gente tem aluno que fala, cara, eu comprei tanto produto antes de fazer o curso, eu comprei tanto produto, que o vendedor ia me empurrando, ia me vendendo pra bater a meta dele do mês lá. Produto que eu não precisava, que tem produto aí que eu nunca usei, que depois que eu entrei no curso eu vi que eu não precisava ter comprado. Máquinas que eu achei que eu ia precisar e, na verdade, eu não precisei. Esses são os dois produtos que eu faço qualquer carro no mundo, hoje eu faço com dois produtos, um de corte e um de refino. Obviamente, produtos de alta performance, produtos de qualidade, tá? Então, o que a gente tem aqui? Um composto de corte e um composto de refino. Esse composto de corte, ele tem um poder de corte maior e o acabamento menor. Já o de refino, ele tem um corte menor e o acabamento maior. O que é corte, galera? Corte é o nível de agressividade. É a capacidade dele de eliminar os defeitos, de cortar o verniz, de reduzir, de desgastar, de comer o verniz, no sentido popular da palavra mesmo. É comer o verniz, é desgastar. É a capacidade que ele tem de cortar os defeitos, eliminar eles. Então, corte essa agressividade do composto polidor. O acabamento é aquela promoção de brilho, de reflexo profundo e tal. Então, aqui já é uma fórmula de a gente equilibrar essa agressividade. Ah, o verniz é muito duro, eu posso usar um composto mais agressivo. Ah, o verniz é macio, eu posso usar um composto um pouco menos agressivo. Mas olha só que legal. Se você está usando uma máquina rotativa, que é muito agressiva, né? Se você está usando um verniz macio, você vai usar com um composto mais suave, uma boina mais suave, porque a máquina já é mais agressiva. Ou, às vezes, você está num verniz muito duro e trabalhando com uma rota orbital. Se a rota orbital é uma máquina menos agressiva, você vai colocar mais agressividade em outros pontos de equilíbrio, que é no composto, na boina. Então, aqui, a gente já consegue criar três relações de agressividade. A máquina, a boina e o composto. Esses são os pontos materiais. Então, agora a gente vai entrar nesses pontos técnicos. Os pontos técnicos, galera, são pontos que dependem da técnica do profissional. E olha só que legal. A gente tem três pontos materiais e cinco pontos técnicos. Ou seja, é quase o dobro de formas de equilibrar o polimento em relação ao material. Então, eu vejo que muita gente fica assim, ah, a gente tem aqui o ponto material, a gente tem lá qual máquina que eu posso usar, qual boina que é melhor para esse carro, qual composto que é melhor para esse carro. Ah, no carro tal, qual que é a máquina melhor, qual que é o composto melhor, qual que é a boina melhor. Cara, calma. Não existe só esses pontos de equilíbrio. Existem esses outros pontos aqui também, que vai fazer muita diferença no polimento. Que vai interferir muito e a gente vai falar sobre eles agora. Vamos lá. Vamos pegar uma máquina aqui que eu vou conseguir mostrar para vocês na prática. Não vou nem ligar a máquina, não, porque senão eu vou corrigir a pintura aqui. Eu não quero fazer isso agora. Bom, primeiro ponto, está pegando aqui? Pegando? Primeiro ponto, olha lá, pressão. Quanto mais pressão, mais agressividade. Quanto menos pressão, menos agressividade. Aí a gente tem rotação, que é a rotação da máquina. Se eu estou trabalhando em uma rotação baixa ou em uma rotação alta, quanto maior a rotação, maior a agressividade. Quanto menor a rotação, menor a agressividade. Velocidade dos movimentos. Se eu estou fazendo um movimento mais lento, eu estou sendo muito agressivo. Se eu faço movimentos mais rápidos, eu sou menos agressivo. Ok? Área de trabalho. Se eu trabalho em uma área pequena, muita agressividade. Eu estou concentrando a agressividade em uma área só. Se eu trabalho em uma área maior, eu estou sendo menos agressivo. Eu estou distribuindo a agressividade em uma área maior. Tá? Aqui? Estou olhando a outra câmera, gente. Vou. E o tempo de trabalho. Se eu fico aqui muito tempo trabalhando com a máquina, eu estou sendo mais agressivo. Se eu fico pouco tempo trabalhando e paro, eu estou sendo menos agressivo. Isso são os oito pontos de equilíbrio. Simples e sem rodeios. Então o que eu preciso fazer? Que é o que a gente vai fazer agora. Nós vamos primeiro descobrir o tipo de verniz e ali a gente vai equalizando essa agressividade. Igor, como que eu vou conhecer os tipos de verniz? Nós vamos ver isso aqui agora. Ó. Eu quero primeiro que vocês vejam como que está o estado dessa pintura. Tem como mostrar aqui? Olha como é que essa pintura está arriscada, danificada, meu amigo. Olha isso. Deu pra ver aí? Como é que o trem está feio, meu padrinho? Está paia, não está estranho? Credo. Viu? O trem está estranho, né? Tá. Como que a gente vai fazer? Para quem nunca poliu, tá? Vai pegar uma máquina de baixa agressividade, né? Ó. Vai pegar uma máquina de baixa agressividade. E vai fazer o polimento pela primeira vez, né? Ó. Então vou pegar uma máquina de baixa agressividade, que é uma rota orbital de giro livre. Uma boina de baixa agressividade. E um composto de baixa agressividade. E pronto. Vou polir pela primeira vez. Qual que é a regra? Qual que é o segredo do polimento pela primeira vez? Você não vai preocupar em corrigir a pintura. Sempre cabo no ombro, para ele não ficar pegando a lata do carro e arranhar. Sempre a gente vai fazer a menor rotação e a gente vai ligar a máquina e vai conhecer a máquina. O que que deixa o polimento difícil de ser feito? O excesso de agressividade. Rotação alta, máquina agressiva, boina agressiva, composto agressivo, tudo isso dificulta ainda mais o domínio da máquina e aumenta o risco de dar merda também. Então aqui, ó. Menor rotação possível. Ó. E deixa a máquina trabalhar, ó. Opa, tô ganhando confiança. Vou aumentando a rotação. Tá ganhando confiança. Vou aumentando a rotação. Tô ganhando confiança. Vou aumentando a rotação. Ganhou confiança? Beleza. Agora o próximo passo é... Eu vou começar a polir esse carro. Pra polir esse carro, a gente vai começar a identificar, suponhamos que você já fez esse processo, conheceu a máquina. Sobrou produto aqui na peça, vou pegar a microfibra, vou limpar o produto aqui da peça, vou colocar mais produto e vou voltar a fazer o polimento. Como aqui eu não usei direito o produto, eu vou continuar com ele aqui. Um ponto importante é que eu agora vou descobrir que tipo de verniz é esse. Então o que eu vou fazer? Vou reduzir a agressividade aqui de novo e vou fazer um polimento já tentando corrigir essa pintura. E depois que eu ver como é que ela vai ficar, a gente vai saber o tipo de verniz. Mais ou menos a gente já vai ter uma noção e a gente vai descobrindo nisso aqui que a gente chama de setup. Que é descobrir a configuração certa de quais os pontos de equilíbrio que a gente vai usar. Então eu estou usando uma boina de baixa agressividade, uma máquina de baixa agressividade, um composto de média agressividade, que é um de refino. Eu vou usar uma rotação leve, eu vou usar uma pressão leve, tudo leve. E a gente vai ver o que vai acontecer. Então olha só. Vou pegar a microfibra agora para limpar a peça e vamos ver. Depois a gente vai falar sobre o revelador de holograma, tá? Mas primeiro vamos só corrigir isso aqui. Só tirar esse excesso aqui. Bom, quero que se der para vocês mostrarem aqui, ó. Vamos fazer uma comparação. A gente vê que, gente, já corrigiu, né? A gente tirou muito risco já, mas ainda tem bastante risco, vocês concordam? Olha como é que estava aqui. Nessa área que vocês estão vendo. E olha a área onde a gente fez. Vamos colocar um foco aí, ó. Se fosse celular, a gente não tinha isso, né? Câmera é esse saco. Oi, gente. Os caras ficam muito bolados que eu fico zoando as câmeras, porque o celular é muito prático. Tô zoando, gente. Oi? Aí é como estava. E aqui é como ficou. Deu para ver? Deu para ver? Como que estava. E como ficou. Você está vendo que ainda tem risco, né? Está arriscado ainda. Então, o que eu vou fazer? Bom, agora, depois desse resultado, eu já consigo ter uma noção. Se tivesse corrigido bastante, eu já tinha visto que era um verniz mais macio. Porque eu não usei quase nada de agressividade e corrigiu bastante. Então, é um verniz macio. Se não tivesse corrigido nada, era um verniz muito duro. Então, eu preciso usar uma agressividade maior. Como ele corrigiu um pouquinho, com uma agressividade baixa, provavelmente seja um verniz médio. Mas eu quero fazer uma outra coisa. Eu quero usar um pico de agressividade desse lado aqui, para a gente ver o que acontece. Tá? Então, vamos usar um pico de agressividade. Tá? E, gente, depois que vocês dominam o polimento, chega a ser difícil fazer merda. Assim, no sentido de deixar a marca de boina e tal. Vocês vão tentar deixar para mostrar e vocês não vão conseguir. Principalmente com o roto orbital de giro livre, que é uma máquina muito suave. Ó, vou usar uma boina de lã e uma máquina rotativa. E vou usar um composto de corte. Vamos lá. Fazer o polimento nessa área aqui agora. Vou usar muita agressividade, tá? Tudo que vocês estão vendo aqui, eu vou pôr o máximo. Fazer o polimento nessa área aqui agora. Quem já se arriscou a polir aí? O que aconteceu? O Rafa já quebrou tudo aqui já. Ó, vamos fazer a limpeza. E agora vamos ver o resultado de como que ficou isso aqui. Tem aqui. Esperar um pouquinho. Vou usar o revelador de holograma, galera. Já desse lado que já esfriou. Para que serve o revelador de holograma? Ele serve para remover os resíduos do composto plidor, que ou esteja mascarando, ou seja, escondendo algum defeito, ou que vai servir de interferência na hora que a gente vai aplicar a proteção. Vai ter esse resíduo que a microfibra sozinha não tira. Na hora que aplica a proteção, esse resíduo acaba servindo de interferência, atrapalha na ancoragem plena da proteção que a gente vai usar. Vem com a Maria aqui. Por quê? Vamos lá. Vem cá para vocês verem. Ó, vamos ver como que estava. E olha só como que ficou. Ajudou assim? Ótimo. Essa aqui com a agressividade maior. Eu quero que vocês notem agora, galera, uma coisa aqui que eu vou mostrar para vocês. Vocês notam que da lâmpada está saindo uns rajados brancos? Deixa eu ver. Ó, uns rajados brancos saindo aqui, aqui. Ó, está vendo? Está saindo umas manchas brancas. Essas manchas brancas a gente chama de marca de boina. Essa mancha é um exemplo claro de que aqui tem um excesso de agressividade. A gente viu que a gente tirou muito mais risco do que do lado que a gente testou primeiro. E deixou muita marca de boina. Se é um verniz mais resistente, poderia até ficar essas marcas, mas não ficaria tanto assim. Então, quanto mais agressividade a gente usa em um verniz muito sensível, além da gente desgastar o verniz mais do que o que deveria desgastar, a gente ainda cria outras imperfeições geradas pelo excesso de agressividade, correndo risco até de queimar a pintura do carro. Então, o que a gente precisa fazer? O que essa galera que faz três etapas fazem? Eles fazem isso daqui, uma etapa muito agressiva para tirar todos os riscos, só que ela não fica com um acabamento muito bom, vocês viram que fica uns rajados saindo dela, mas ele tirou todos os riscos. Depois ele vem com uma outra etapa menos agressiva para corrigir essas marcas aqui. E depois ele vem com uma outra etapa para dar o acabamento final. Se é acabamento, é final, mas para dar o acabamento. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma parte da pintura que eu nem mexi nela ainda, vou virar ela aqui, eu nem mexi nessa área ainda, e eu vou fazer um polimento em apenas uma etapa e a gente vai ver como que vai ficar. Eu já sei que esse verniz não é macio demais, então naquele primeiro teste eu vi que eu preciso aumentar a agressividade um pouco. No segundo teste eu fui muito agressivo, então eu vi que eu preciso reduzir a agressividade, então eu vou usar uma agressividade média. E aí vamos supor que eu só tenha uma máquina roto-orbital de giro livre. O que eu vou fazer então? Vou usar uma boina de corte agressivo. Vou usar um compostinho de corte. Estou sendo agressivo na boina, estou sendo agressivo no composto, mas eu estou usando uma máquina suave, então isso vai compensar, tá? Vamos fazer um teste aqui. E é isso aqui, ó. Esse momento, vai dar certo aí agora? Não sei. Isso aqui agora tudo é teste, galera. O que a gente está fazendo aqui é teste. Provavelmente aqui já vai ficar bom. Se não ficar, eu vou observar. Será que ficou com pouca agressividade? Será que ficou muita marca de boina? Ficou imperfeição? Ficou um acabamento? Não ficou bom? Então eu preciso reduzir a agressividade. Não corrigiu direito? Então eu preciso aumentar a agressividade. E essa é a base para a gente ir encontrando o equilíbrio de agressividade certa para cada carro. Tem um cara que se chama Abraham Lincoln, que ele falou o seguinte, Se você quiser cortar uma árvore em cinco minutos, invista cinco horas afiando o machado. É isso aqui que vale para o polimento. Em vez de sair igual um louco pulindo um carro, igual um retardado, deixando aqui a tanta marca de boina e falando, não, mas depois eu vou vir com uma outra etapa, numa máquina mais suave. Você vai, em vez de trabalhar duas vezes no carro, três vezes com o braço para corrigir o carro, depois para tirar as marcas de boina, você vai investir tempo em uma peça do carro, descobrindo qual é o equilíbrio certo que aquele carro precisa. descobriu, segue o jogo no carro inteiro. Chegou lá na porta, é uma repintura e o verniz é diferente. Lá você vai descobrir qual que é a agressividade. Você está pulindo. Chegou na porta, não está corrigindo direito, você vai descobrir, está deixando muita marca ou não está corrigindo direito. Aí você vai descobrir qual que é a agressividade que você precisa usar, mais ou menos. Vamos lá, então. Chegou na porta. Chegou na porta. Chegou na porta. Chegou na porta. Bom, a gente tem esse pó aqui primeiro. Vamos ver se ficou bom, hein? Cheguei pra vocês verem Quer que inclina ou assim? Tá bom Deu pra ver aí? Olha só essa peça Como que ela tá corrigida A gente vê que já não tem marca de boina Não tem risco, olha como é que tá Com o excesso de agressividade, como é que ficou, né? A gente vê que tem as marcas de boina Saindo das lâmpadas, né? Olha aqui onde a gente acabou de fazer Nessa área eu tenho alguns riscos fundos Que talvez não vai sair E aqui é o antes Olha lá o antes como é que tava Deu pra ver a diferença do antes e depois? Pois é Como que o profissional faz? Os profissionais normalmente fazem Que é muita etapa Ele faz esse primeiro processo muito agressivo Que eu mostrei pra vocês Não vai ficar tão agressivo Não vai ficar tantas marcas de boina Igual eu mostrei aqui Que aqui eu fui excessivo na agressividade Mas essa sequência de várias etapas É justamente por isso Ele faz uma Não fica tão bom Ele faz outra pra corrigir Esses defeitos do excesso de agressividade E depois ele dá uma outra Pra dar o acabamento O que que eu fiz aqui? Deixa eu ver se vocês notaram Eu fiz o polimento E no meio do processo Eu não sei se vocês notaram Eu reduzi a rotação da máquina E aumentei um pouco a velocidade dos movimentos Então eu comecei com uma rotação alta Com uma pressão e movimento lento Beleza Chegou uma hora que eu reduzi a rotação Tirei a pressão E aumentei a velocidade dos movimentos Trabalhei essas três coisas aqui Tirei pressão Tirei rotação E aumentei a velocidade dos movimentos Então no meio do processo Eu reduzi a agressividade Pra quê? Pra dar acabamento Menos agressividade Mais acabamento Mais agressividade Menos acabamento Então eu comecei com mais agressividade Cortando No meio do processo Eu fiz Menos agressividade Pra dar mais Acabamento Então é como se eu fizesse duas etapas Dentro de uma só Fazendo esse equilíbrio E a gente chegou nesse resultado Tirei 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 Tirei